Olá, cursistas. Meu nome é Adilson Silva Santos e eu sou professor de uma das disciplinas do curso Uniafro Política de Promoção da Igualdade Racial. A disciplina com a qual trabalharemos intitula-se Educação para as Relações Étnico-Raciais, a Prática e o Cotidiano Pedagógico. Essa disciplina, segundo a Ementa, promove reflexões sobre o material didático e a concepção e a proposta de ensino na perspectiva da diversidade étnico-racial nas disciplinas que compõem a educação básica e a necessidade do trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Desenvolvimento de oficina com proposta de atividade pedagógica para intervenção no cotidiano escolar a partir dos estudos realizados. Então, o foco dessa disciplina são os materiais didáticos, a necessidade de um trabalho inter e transdisciplinar que abarque as disciplinas da educação básica, propondo ações de intervenção no cotidiano escolar. Para iniciarmos, eu gostaria de sugerir a leitura de um livro muito importante, muito interessante, chamado Amanhecer Esmeralda. Este livro conta a história de uma menina chamada Manhã, que fazia parte da terceira série do Ensino Fundamental, do Ensino Fundamental 1, hoje o quarto ano do Ensino Fundamental. Morava num bairro de periferia e a ação de um professor foi responsável pela transformação da vida dessa menina, assim como da sua comunidade. Gestos simples tomados por esse professor, como por exemplo, propor a ela a facção de tranças afro no seu cabelo. E enquanto essas tranças eram produzidas, era lhe contado histórias das rainhas e reis africanos. Então, todas essas ações tomadas por este professor vão ser fundamentais para a transformação na vida dessa menina, da sua família e da comunidade na qual ela estava inserida. Uma comunidade de periferia, de exclusão, uma menina que tinha sonho de ser professora, mas que tudo trabalhava para que ela não alcançasse este sonho. Mas a ação desse professor foi muito importante para dar o pontapé inicial numa transformação na vida dessa menina. A leitura deste livro nos faz refletir sobre a importância do professor neste trabalho com as relações étnico-raciais. É óbvio que o professor sozinho não dará conta disso, mas ele é um elemento fundamental, um sujeito fundamental no processo de construção de uma identidade étnica, no processo de superação do racismo e do preconceito na escola. É consenso que a sala de aula no Brasil é um espaço da diferença e da diversidade. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa diferença e essa diversidade não é respeitada, não é trabalhada, não é discutida. E aí é fundamental citar o educador Paulo Freire quando ele diz que é muito importante respeitar os saberes que os alunos trazem consigo, assim como a maneira como esses valores são construídos. Ou seja, é fundamental que o professor não se esqueça que a educação é um processo de mão dupla, é um processo de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor. E que nesse processo é importante respeitar os saberes e os valores que os alunos trazem consigo. E aí, há uma outra problemática que diz respeito aos valores e as representações que os professores e alunos têm a respeito do negro. Como professores e alunos negros e não negros veem o negro na sala de aula? Nesse sentido, é fundamental que se repense a prática pedagógica. Então, ao rever a sua prática pedagógica, para inserir nela ações que respeitem a diversidade e as diferenças existentes no cotidiano da sala de aula, é fundamental que o professor leve em conta a questão das identidades. Por quê? Porque este aluno, este nosso aluno, especialmente os da escola pública, especialmente os da educação básica, que é o nosso foco, eles estão num processo de construção da sua identidade. E esse processo de construção da identidade, ele é um processo que leva em conta a sua relação consigo, com os outros e com as múltiplas referências que ele tem à sua disposição. A identidade é também e faz parte de um processo cultural e de um legado cultural que estes alunos recebem ou receberam ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Então, dependendo de como eu trabalho, as referências positivas sobre o negro para com este aluno, a sua autoestima tende a ser elevada. E se eu as trabalho, se eu trabalho essas referências negativas, reforçando as questões negativas que são construídas pela mídia, pela grande mídia especialmente, pela nossa sociedade, que é extremamente racista, preconceituosa, a tendência é que este aluno, no processo de construção da sua identidade, ele tenha uma baixa autoestima. Outro aspecto que precisa ser considerado é que a identidade está ligada à auto-percepção, ou seja, como o indivíduo se vê, e a hétero-percepção, como os outros veem esse indivíduo. Então, ele é um processo que é construído na relação com o outro, na relação consigo e na relação com o outro. Todo esse processo de construção da identidade é ativo e marca cada um indivíduo. Inscreve-se no corpo, na fala, no olhar, nos gestos, na maneira de conceber o mundo que está à nossa volta. Perceber como tudo isso acontece é fundamental para que cada vez mais brancos, negros, orientais e indígenas possam reconhecer a importância das histórias e das referências culturais, sobretudo as afetivas, modelos para a constituição da identidade individual e social. Então, é fundamental respeitar o legado cultural de cada grupo étnico. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção diz respeito ao reforço negativo dos aspectos relativos à cultura negra, à cultura africana e aos traços fenotípicos dos negros e dos afrodescendentes. Ou seja, tudo que se refere à cultura negra e aos traços fenotípicos negros, como o cabelo, cor da pele, o nariz, é como se esses elementos fossem coisas ruins. No processo de construção da identidade dessas crianças, jovens e adolescentes, esse reforço negativo dos seus aspectos culturais, bem como dos seus traços fenotípicos, podem trazer prejuízos decisivos. Então, qual é a proposta? A proposta é que se trabalhe o reforço do lado positivo. A proposta é que trabalhe as diferenças para mostrar que são as diferenças que fazem parte dessa composição étnica brasileira e que faz com que a nossa cultura seja tão rica e tão importante nesse processo de construção da identidade. Ainda sobre a questão da identidade, é a ausência de referência positiva na vida da criança e da família, no livro didático e nos demais espaços mencionados, que esgarça os fragmentos de identidade da criança negra, que muitas vezes chega à fase adulta com total rejeição à sua origem racial, trazendo-lhe prejuízos à sua vida cotidiana. Então, quanto mais eu reforço o lado positivo, as coisas positivas ou na perspectiva positiva, mais benefícios eu vou trazer para essa criança no processo de construção da sua identidade. E aí, tocando agora no outro ponto importante e que tem tudo a ver com o que nós acabamos de dizer, nós gostaríamos de falar sobre o material didático. Então, existem alguns tipos de material didático com os quais nós trabalhamos no nosso dia a dia na sala de aula ou com os quais o professor trabalha na sua sala de aula na escola. Então, existe uma escritora, uma historiadora chamada Circe Bittencourt e ela faz alguma distinção em relação aos materiais didáticos. Nessa distinção, ela diz que existem os documentos que são materiais didáticos não produzidos com intenção didática, mas passam a ser utilizados quando o professor se apropria deles e os utiliza para comunicar elementos dos saberes das suas disciplinas. Então, muitas vezes, uma música com a qual trabalhamos na sala de aula ou um livro, ele não foi construído ou ela não foi construída com esse objetivo didático, mas nós nos apropriamos desse material e utilizamos na sala de aula. Existe também o que ela chama de suportes informativos. Os suportes informativos, sim, correspondem a todo discurso produzido com a intenção de comunicar elementos do saber das disciplinas escolares. E aí, a gente pode incluir, por exemplo, o livro didático. Existem outros materiais didáticos que nós produzimos com os alunos, os textos que eles produzem, que podem ser utilizados como material didático e tantos outros produtos que são feitos no cotidiano da sala de aula e que nós podemos aproveitá-los para as nossas aulas. Os materiais didáticos podem ser mediadores do processo de aquisição do conhecimento e ou facilitadores da apreensão de conceitos. Então, muitas vezes, o material didático facilita a apreensão de conceitos e eles nos ajudam na construção dos saberes das nossas disciplinas. Então, os materiais didáticos podem ser mediadores do processo de aquisição do conhecimento e facilitadores da apreensão de conceitos. Tanto podemos, através dos materiais didáticos, aprender conceitos das disciplinas, aspectos relativos às disciplinas com as quais trabalhamos, assim como o material didático pode ser um mediador no processo de aquisição dos conhecimentos. Nesse sentido, é muito importante que a escolha do material didático, assim como a maneira como nós iremos trabalhar esse material didático, precisa ser feita com muito critério e com muito cuidado. Por quê? muitas vezes esses materiais didáticos vêm carregados de preconceitos, de estereótipos e de silenciamentos a respeito dos vários grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira, a cultura brasileira. Nesse sentido, há um texto muito importante que vai mostrar como que muitas vezes nos materiais didáticos, especialmente no livro didático, existem impressões e imprecisões a respeito, por exemplo, da África e dos africanos. é o texto A História da África nos Bancos Escolares, Representações e Imprecisões na Literatura Didática do Anderson Oliva. O autor chama atenção para uma coisa muito importante que o professor precisa pensar tanto quanto quando escolhe o material didático quanto quando vai trabalhar com ele na sala de aula, especialmente com o livro didático. Segundo esse autor e com base na análise de diversos livros didáticos, ele observou que muitas vezes o que aparece no livro sobre a África e os africanos na verdade são representações, ou seja, as imagens da África, dos africanos e dos afrodescendentes são uma reconstrução do real, não são na verdade aquilo que é a realidade, é uma representação, uma construção a partir da perspectiva de alguém. A partir das palavras e imagens significantes presentes nos livros didáticos, os próprios alunos irão construir suas representações, significados ou somente absorverão as representações elaboradas pelos autores. Qual seria então o resultado que essas representações podem surtir nos alunos no processo de construção da sua identidade? Seria plausível então pensar que uma criança africana, europeia ou brasileira, se ela for acostumada a estudar e valorizar apenas ou majoritariamente elementos, valores ou imagens da tradição histórica europeia, elas irão construir interpretações ou representações influenciadas pelas mesmas. Da mesma forma, se as imagens reproduzidas nos livros didáticos sempre mostrarem o africano e a história da África em uma condição negativa, existe a tendência da criança branca em desvalorizar os africanos de suas culturas e das crianças africanas em sentirem-se humilhadas ou rejeitarem suas identidades. Agora, você verá os cinco primeiros minutos de um vídeo chamado A África no Currículo Escolar que vai tratar exatamente desse tema que nós acabamos de abordar sobre as representações da África especialmente no livro didático. A Cor da Cultura Nesse território com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados vivem cerca de 780 milhões de pessoas de diferentes etnias com as mais diversas culturas e histórias. Essa é a África, região também conhecida como continente negro. Mas é no mínimo curioso saber que apenas um país da África tem mais negros que o Brasil. A população brasileira é composta por cerca de 76 milhões de negros, somando negros e pardos. Isso corresponde a 45% da nossa população, o que significa que a população negra não é exatamente uma minoria no nosso país. O Brasil é o segundo país com maior população de origem africana no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Mesmo com toda a riqueza da influência africana em nossa cultura, história, economia, ainda sabemos muito pouco sobre aquele continente. Também, os livros da escola, as notícias dos jornais, historicamente, vêm fazendo em nossas cabeças uma imagem estereotipada e simplificada da África. Mas que imagem será essa? Aquelas pessoas ali não sabem, mas elas vão participar de um jogo que a gente inventou para descobrir qual é a imagem que os brasileiros têm da África. Nós vamos pedir para dez pessoas classificarem a África com cinco alternativas. A África é sinônimo de desenvolvimento ou atraso, de saúde ou de doença, de riqueza ou de pobreza, de estabilidade política ou de instabilidade política, de tribo ou de civilização. Ela tem riqueza, mas muito mal distribuída. Então o senhor colocaria aqui como riqueza ou pobreza? Agora depende, porque o país em si é rico, mas o povo é pobre. Instabilidade. Instabilidade política. Muito atrasado. Tem pouca civilização ainda. Como saúde ou doença? Toda doença, muita. Infelizmente. Doença. Doença da AIDS, né? instabilidade. Por que você acha que é instabilidade? Por causa das guerras, né? Nota que você botou só palavras que dão um aspecto negativo ao continente africano. Por quê? É o que a televisão mostra. Eu acho que é de civilização, eu acho que está mais ligado à civilização, até para tirar essa condotação de que tribo seja alguma coisa em atraso. Você já foi à África? Não, infelizmente. Tem vontade de conhecer? Tenho, tenho vontade de conhecer. Por que você tem vontade? Acho que faz parte do Brasil, né? Acho que o Brasil é um pouco África. África é pobreza. Te atraso. Doença? Com certeza. Instabilidade política. Com certeza. Na maioria das vezes, a África foi associada a características negativas. Apesar dos muitos problemas que o continente africano enfrenta, o fato é que só temos acesso a alguns aspectos da realidade africana. Assim como acontece com o Brasil, a própria mídia internacional exibe o lado ruim e omite o lado bom. Os séculos de exposição a informações deturpadas ou incompletas sobre a África trouxeram consequências negativas não só para o continente africano, como também para as pessoas brancas e negras que moram lá. Quando negamos todo o valor político, cultural, econômico, histórico da África, estamos provocando um sentimento de inferioridade em afrodescendentes de todo o mundo, inclusive no Brasil. E isso não impacta só os negros, não. Os brancos perdem ao serem criados com a falsa ilusão de serem... superiores. Como você pode ver no vídeo, o reforço das imagens negativas sobre a África, feitas pela grande mídia, pelos grandes veículos de comunicação, tendem a fazer do continente africano um lugar cheio de coisas ruins, como se lá não houvesse coisas boas. e se eu não ressignifico isso, se eu não ressignifico aquilo que o livro didático traz como verdade sobre o continente africano, muitas vezes, a tendência é que o aluno negro e afrodescendente, ele não valorize a sua cultura, bem como o seu legado cultural. Então, a nossa tarefa é propor ações, atividades que ressignifiquem esse conteúdo, esses assuntos relativos à África, aos africanos, aos afrodescendentes, aos negros de um modo geral. Dando continuidade à nossa aula, nos materiais didáticos, especialmente no livro didático, o que nós observamos é que há uma supervalorização da ideologia dominante, há um reforço da ideologia dominante. Isso pode ser visto em que momentos? Por exemplo, na invisibilidade do negro nos materiais didáticos, ou então, em como os negros aparecem nos materiais didáticos, geralmente, desumanizados, silenciados, estereotipados, subservientes, representando apenas o período escravocrata ou situações de desprestígio social. É como se os africanos não tivessem contribuído para o avanço da sociedade brasileira em todos os seus aspectos. Então, tanto essas imagens pejorativas que aparecem sobre o negro, quanto o silenciamento a respeito do negro, a respeito do indígena, a respeito das chamadas minorias, esse silenciamento também produz sentidos. É como se esses grupos éticos não tivessem contribuído para a formação e para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Para fechar a nossa aula, nós propomos algumas atividades para desconstrução desses estereótipos a respeito do negro. Ou seja, para problematizar os estereótipos que aparecem nos materiais didáticos sobre o negro, conforme nós já vimos, e que precisam ser discutidos, questionados, refletidos, ressignificados. Como sugestão de atividades, nós podemos, por exemplo, ao tratar dos traços fenotípicos dos afrodescendentes, como o cabelo, que sempre aparece identificado como ruim, feio, objeto dos mais variados apelidos, nós podemos trabalhar com a explicação da razão de ser dos cabelos crespos. E aí o trabalho pode ser interdisciplinar entre a história, entre a biologia, entre a geografia. Pode-se realizar, por exemplo, com cursos de penteados afros e trazer para a sala de aula trançadeiras para fazer tranças nos cabelos dos alunos e das alunas, bem como para ofertar oficinas sobre como produzir essas tranças. Outra coisa interessante é que sobre a contribuição africana para a formação da língua portuguesa, por exemplo, há um material didático muito interessante que é um livro intitulado Memória das Palavras. Nele são elencadas muitas palavras de origem africana de A a Z e seus significados, palavras que fazem parte do nosso cotidiano e nem sempre percebemos. Outra coisa interessante também que a gente pode fazer é solicitar à criança que escreva outras atividades exercidas pelas mulheres e homens negros que constituem sua família que moram na sua rua que frequentam seu local de encontros religiosos e de lazer e nessa oportunidade convém fazer a criança identificar a importância das profissões estigmatizadas mostrando a sua utilidade para a sociedade. Essas são algumas ações simples que podem fazer parte do cotidiano da sala de aula possíveis de serem aplicadas e que podem contribuir para a desconstrução do estereótipo a respeito do negro e dos afrodescendentes. Antes de encerrar eu gostaria de indicar duas obras importantes que são bibliografia básica dessa disciplina com a qual nós estamos trabalhando que é Superando o Racismo na Escola e Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Por que as duas obras são importantes? Porque além de tratarem do tema das relações étnico-raciais de forma teórica oferecem muitas sugestões de atividades que podem ser feitas pelos professores na sala de aula e que contribuirão muito para a superação do racismo e do preconceito na escola. Espero que tenham gostado da aula aproveite o conteúdo exposto até breve e um forte abraço.